Fala meus amores, do nada eu apareço aqui na drogaria ultrapopular Eu tô aqui em Tapipoca pra falar pra vocês de promoção Eu vim de Fortaleza pra cá pra mostrar o melhor, tá certo? Você que é de Tapipoca, não pode perder as promoções que tá rolando aqui A loja já tá cheia de gente, porque é assim Começou as ofertas, a galera corre, corre Quando se trata de remédio e saúde, a gente não brinca em serviço Bora papai, bora pra cima Já já eu começo a prender loja e vocês vêm comigo Tamo junto A pergunta é que a gente já tá aqui ao vivo Deixa eu mostrar a galera, a equipe que trabalha com a gente Esse aqui é o Pedro, meu filho Ai, perdão, como é que ele tá? Se fosse pra outra coisa ele não ria não Esse aqui é o Romário Gonzaga, meu Batera E agora tá com a gente também Pra tá se movimentando, gravando, se jogando Se eu vou pra dentro d'água ele vai Se eu vou em cima do posto ele vai É, meu, o cara tá um câmera mesmo Estourado, é daqui pra frente até o fim, ó Seja onde for, onde tem pra levar ele a gente leva Vamos junto, galera Bom dia, tá? Carinho enorme pela gente Pelo cachorrão, obrigado pelo carinho Muita música, mas é três dias de oferta Três dias de promoções Aqui tá uma loucura Romário, vá pro meio da rua ali Se passar por cima você ganha um décimo, vá Pega essa fachada maravilhosa Olha que lindo, olha Olha que lindo, olha Eita paixão, tá uma loucura A loja lá dentro já tá lotada Desenvolvou, hein Desenvolvou Ô, cabra, obrigado Esse é do Boaia, que benção Tá vendo? Três dias de oferta Promoção em preço baixo Aqui tá uma loucura Eu nem comecei a cachorrada E a galera já tá aproveitando a promoção É ou não é? Meu filho, você quer morrer? O sinal abriu Passa a primeira Oi, meu amor, bom dia Passa a primeira Vamos embora Taca a música aí, preto Que a gente vai de música Vai, papai É o meu, mas é a noção que iria Vai Olha que volta, mozão Como é que quica? Quica Vai Olha, mas que amorzinho safá É você mesmo que eu quero Vai, 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 vai Gente, gente Tamo junto, bom dia A inauguração poderia ser melhor, papai Então, mata Olha aqui Opa, cheguei o carona Me leve Brota, brota, brota Ah, ah, ah Para Brota na minha casa Eu vou te dar o sol Já fechou? Tá aberto, tá aberto, tá aberto Fechou, agora fechou Agora fechou Oh, meu Deus Segura, Rubinho Segura Aí eu vou pra faixa, né? Como é que passa? Ah, meu coração José particular, hein? E aí, meu amor? Vamos parar esse trânsito, vamos? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu tenho que pegar o tempo do sinal, mocha É todo o tempo, hein? Osão, bom dia, meu menino, bom dia Na volta ele me leva Vem lá Vem lá Canta comigo, vai Vai atravessar, atravessar Não Não vai embora, não Porra de mim, não, mulher Eita, mamãe Quero você mais bonito, né? Ô, Marjão Chegou a cara Fechou Fechou Bora Eu cheguei, viu? Toma, toma Vá pro lado Vem lá Vem lá E toma, toma É tudo seu, meu amor Vamos Cê vai pra onde? Bora Eu ia montar na tua moto, tu se livrou, viu? Obrigado, viu? Eita, papai! Já daria outra Ultra popular Ah, não, na verdade eu tô fazendo Porque o kawaii é difícil O kawaii me baniu porque eu bati uma foto sem blusa Ah, do kawaii? Olha, amor, eu não gosto do kawaii Mas no começo ela me odiou Ela me odiou Eu tenho a bichinha aí e bora, obrigado, viu? Obrigado por ter voltado, viu? Oi, meu, oi de gato Ai, meu, é porque eu sou feio Vou te dizer, viu? Se der dois reais de congita pro cachorrão Caixa de avião Para E vá pra dois carros Deixa a ro-ro-ro E deixa ela passar Câmera lenta Abre já Meu Deus, que se não é esse, gente Ele olhou pra mim, ele olhou pra mim É sentar É só nas lutas As lutas Joga É sentar E não é isso E não é isso O meu Deus, que se não é isso É sentar E não é isso O meu Deus, que se não é isso É sentar Eu sou rebelde Eu sou rebelde Cadê ela? Você me curta, hein? Ficou boa? Ela me curta Só elas duas Vai, vai Venha, venha Vai, outro, vai É só obrigado, gente Obrigado pelo carinho Obrigado, minha linda Vem, vem, vem É muito perto e muito perto Ficou boa? Obrigado, tá? Oi! Tudo bem? Vem, já não sei, pai Segura! Segura o bicho Ai, meu Deus E aí, lindão? Quebrou tudo! Tudo bem? Rápido, repete aí, vai Homem-Aranha! Mas tragaria outra, pô, vó Oi, bebê Me diz onde cê tá que eu vou aí Acabou Até acabou Ah, agora pegou Ah, agora pegou Com a gente é sempre assim, hein? Ai, meu Deus! Vai! O que você sabe fazer? Eu tô querendo E depois tu vou E eu sei que tu gosta Galopa Galopa, Júnior A cara de papai é melhor Mas eu sei que tu gosta Galopa Papai